Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Hoje eu estou aqui com o professor, o sensei Carlos Rossati, com mais de 40 anos de experiência e expertise de judô, essa modalidade fantástica que traz muitas medalhas olímpicas para o Brasil e que acaba sendo cada vez mais popular aqui nas terras brasileiras. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a pontuação do judô. Para que você, quando assistir lá a competição, e sim dizer que profissional de educação física quando assiste a uma competição esportiva, precisa ter um conhecimento além do senso comum. E na faculdade, pouco se aprendeu. Eu lembro que na minha graduação, não graduação de fato, graduação universitária, eu fui ter aula de modalidade de combate, aí o professor não entendia nada de modalidade de combate e convidou os alunos que praticavam. E aí, ah, o cara do ninjutsu levou a estrela lá e não falou do ninjutsu. O cara do karatê, falou do karatê. Ou seja, falaram de tudo, mas também não aprendi nada. Então, professor de educação física, outras vezes sai da academia, sai da universidade e não tem conhecimento básico. Aliás, antes de eu te fazer a pergunta das consultações, para dar aula de judô não necessariamente para se formar em educação física. Hoje não. E nem eu, por exemplo, hoje, por exemplo, ele sendo faixa preta, pode dar aula de educação de novo. Ele é considerado professor, a nível de federação e confederação, quando ele é acima de terceiro dano. O terceiro dano, ele é considerado professor. Inclusive, isso vem na carteira de federação dele, essas coisas todas. O professor de educação física, se ele tem o conhecimento do judô, ele pode dar aula de educação de judôs. Inclusive, na academia. É mais difícil na academia, né? Mas, porque as academias... Não, na verdade, as academias não iriam contratar um professor de educação física para dar aula de judô na academia de judô. Se você não entende, ela vai contratar um professor com faixa preta. Até porque, como eu já tinha dito para você, para que você se forme em faixa preta no primeiro dano, no mínimo, 8 anos. E não é seis meses que você aprendeu na universidade no tema combate. Você vai conseguir conhecimento de judô para te dar uma aula de judô. Sim, o senhor foi bom doido. São quatro. Dois é de prova. São dois meses e oito seminários acabando. Exatamente. Quando tem, né? Quando tem. Quando tem. Professor, como é que funciona a pontuação do judô? Primeiro, tem diferença entre o judô olímpico e não olímpico? Porque eu sei que o taekwondo, por exemplo, tem o taekwondo olímpico e tem o taekwondo da federação internacional. Né? Problemas disso no passado, não sei se ainda está assim. No judô existe diferença ou a regra é uma só, tanto no olímpico como no dinamo olímpico? Não, a regra não é uma só. A regra é ditada pela federação de judô, né? A Fiji, né? Então, todo um aparato de regras, né? Dentro da pontuação, de penalidade, né? Que ela é adotada no mundo inteiro igualmente. Cada ciclo olímpico, se muda alguma coisa. Só se muda a regra, na maioria das vezes, só se mudam regras dentro do judô, como acontece, por exemplo, aconteceu uma olimpíada. Depois dessa olimpíada, vão se mudar algumas coisas. Muitas vezes, antes, eles estão tensionando, se mudar alguma situação, aí passou aquele circuito olímpico, aí no outro ano eles vão mudar algumas regras. Mas não muda a regra inteiro? Não. Dificilmente vai mudar alguma coisa. Dificilmente. Geralmente as regras, elas são bem duradouras, no sentido de uma olimpíada pra outra. Mas se muda, tá? Sempre muda alguma coisa. Mas a regra é igual no mundo inteiro, seja uma competição olímpica, um campeonato brasileiro, ou uma competição de clube, por exemplo. A regra é uma só. E agora, como funciona a pontuação na luta? Então, hoje nós temos duas pontuações, né? Que é o lasare, né? Esse é o gesto do lasare. E o ipon, né? Que é a pontuação máxima, né? Quando você consegue um ipon, é considerado uma técnica perfeita. Quando você jogou o adversário totalmente de costas, com força e velocidade. O lasare seria uma técnica que não chegou ao ipon, mas aconteceu a queda. Geralmente quando se cai de lado, tá? Antigamente esse de lado era o ipon, que se extinguiu, tá? Já alguns anos atrás se extinguiu o ipon. E lá mais atrás nós tínhamos também o focar, que também foi extinto. Pra cada pontuação dessa, tinha uma forma de queda que o árbitro avaliava e pontuava. Hoje, existe só essas duas formas, que é o lasare, onde se cai totalmente de lado, tá? Ou o ipon, quando você cai completamente de costas. Existem algumas atenuantes, quando se cai sentado, com os dois braços. Várias formas de você também traduzir essa pontuação. Se a gente for ficar aqui colocando pro pessoal, a gente vai ficar aqui realmente um bom tempo colocando. Mas existem outras formas que você cai, que pode ser considerado o lasare ou propriamente o ipon. E me fala uma coisa, as lutas elas tem duração de... A duração é igual um Camarato Mundial e uma Olimpíada. Sim, são quatro minutos de luta. Quatro minutos de luta. E quando acontece o ipon ou tá boa luta? Tá boa luta. O ipon você pode conseguir com uma projeção, ou através de uma imobilização, ou através de uma chave de braço, um canset suazá, ou através de um shimeu azac, um estrangulamento. Quando se acontece um shimeu ou uma chave de braço, normalmente quando se pega, o adversário vai dar uma itada, vai desistir e o agro vai dar um ipon. Numa imobilização existe o tempo. Hoje é 20 segundos para que você consiga o ipon. Pode manter 20 segundos. Exatamente. Você vai manter os 20 segundos de domínio, vai dominar o adversário ali no solo. O árbitro sempre observando se o atleta não escapou. Existe uma forma também dele estar escapando. Ele considerou assim, netinha, bateu e vai dar um ipon. Uma outra forma de você conseguir um ipon é a projeção de dois vazares. Você conseguiu os dois vazares, você também pode conseguir um ipon. Então, eu joguei lá no começo, meu colega de lado, o azare. De repente eu consegui a mesma projeção. O azare, a você tem ipon. E se eu joguei, ele jogou, tá bom? O próximo que der um vazare, tem um ipon. Não propriamente dito, porque hoje a gente tem uma prorrogação de tempo. Por exemplo, de repente dentro desses 4 minutos, você me jogou e eu te joguei o azare. Nós estamos empatados. Aí vai para o gol da história. Dentro desse gol da história, ou a projeção, ou duas penalidades, vai fazer com que você ou eu ganhe essa luta. E o que é a penalidade? Porque eu me recordo que assistindo os Jogos Olímpicos, teve um atleta brasileiro que perdeu todas as lutas por penalidades. Não houve uma interação ali, de certa forma, mais direta. O que é a penalidade? A penalidade normalmente é quando... existem várias formas de você comer um atleta numa competição. A mais comum é a falta de combatividade. Ou seja, aquele atleta que não ataca, aquele atleta que espera, aquele atleta que recuma. Isso vai ser sempre considerado uma falta de combatividade e ele vai tomar a penalidade. Tomou essa penalidade na terceira, ele perde. Ele empurrançou com o arquivo. Então, se ele ficar só se defendendo, ele também vai perder. Hoje assim, o judô hoje, a arbitragem hoje, ela está muito atenta no que diz respeito a você buscar a luta. Então, o atleta, ele tem que transformar constantemente a luta, a projeção. Ele tem que mostrar para o árbitro que ele quer jogar. Aquele atleta que fica mais na defensiva, normalmente vai ser penalizado. Vai perder. Vai perder. Com certeza. O pedido tático da modalidade. Exatamente. Tem gente que usa isso com tática, né? Antes, eu acho que hoje as penalidades, elas são mais rigorosas justamente para impedir essa parte tática. Entendeu? Porque antigamente, isso demorava muito tempo para punir o cara que estava engolando. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu estou ganhando de Guazari. Parou a luta? Parou a luta. Estou ganhando. Só que dentro desse conceito, você vê lá, tem dois minutos de luta. O cara que para de lutar com o Guazari com dois minutos e dois minutos de luta, ele fatalmente vai perder. Porque o árbitro, ele está atento. Se você não quer lutar, eu vou punir. E dentro das punições, não são só essas punições de falta de combatividade, mas tem várias punições com relação a segurar o juburi, a pisar fora da área. São várias situações. É marrar cabelo. Hoje, por exemplo, você não pode ficar com o juburi desarrumado. Normalmente, você tem que ficar sempre amando o juburi. Se você tira, por exemplo, o juburi deliberadamente, você vai ser punido. Então, são várias regras que induzem o árbitro a te penalizar. O atleta, hoje, ele tem que lutar com esse livrinho de regra debaixo do braço. Ele tem que saber. Ele pode usar isso tanto positivamente como negativamente para ele. O senhor chegou a arbitrar na comparação brasileira de dois? Sim, eu sou árbitro e fiz de ser. Sou árbitro internacional. Sim, já arbitrei, não arbitrei. Já arbitrei em vários comparações brasileiras. Hoje, eu estou mais tranquilo. Tirei um pouco o pé, como diz um amigo meu, porque realmente cansei. Estou dando mais ênfase também à academia e a outros projetos. Mas eu arbitrei durante 20 anos, mais de 25 anos. E sempre gostei muito de arbitrar. E essa arbitragem, quando existe uma banca de árbitros, só é um árbitro. Vai tomar luta. O senhor está arbitrando a luta X. Tem mais árbitros ou é só só? Sempre foram três árbitros. Um árbitro central e dois árbitros laterais. Quando eu comecei a entrar, nós tínhamos um árbitro central e dois laterais que ficavam sentados nas cadeias. Hoje, com a tecnologia, com tudo o que vem acontecendo a nível de... Para, inclusive, impedir que hajam resultados inesperados, ruins, hoje existe a câmera. Hoje existe o VAR. O VAR. O VAR. Inclusive, na Olimpíada, várias câmeras. Inclusive, uma câmera ali em cima. Para impedir que haja qualquer tipo de erro. Então, hoje existe o árbitro central, fone de ouvido, dois laterais, um vídeo, um VAR. Então, esse VAR, ele tem seis segundos a sete segundos de inquietário. Por exemplo, a proteção humana disso aqui, eu estou com dúvida, estou lá na mesa. Poxa, eu acho que foi. Eu vou olhar e vou tirar a dúvida. Caso aconteça o erro do central, eu imediatamente vou avisar ele para que corrija esse erro. Corrige. O VAR é soberano. Isso. É dois contra um. Sempre foi dois contra um. Então, por exemplo, uma penalidade, uma pontuação que não aconteceu, que o árbitro central não deu, os árbitros laterais vão indicar... Os dois sentam-se lado a lado. Uma mesa lado a lado. Tem uma pessoa que está com a câmera, às vezes uma câmera de cada lado. Quando são campeonatos assim a nível nacional, existem mais câmeras. A disposição até para impedir qualquer tipo de erro mais lanceiro que possa acontecer. Mas normalmente tem em todas as competições hoje, você vê a telinha para que você tire qualquer dúvida que porventura aconteça. E me fala uma coisa. Um esporte que eu queira ser árbitro da Graça Brasileira, mas o que é que a gente fala? Primeiro você tem que começar a vitrar. Você vai começar a vitrar os campeonatos mais novos... E o que você, faixa preta, tem um requisito mínimo dentro da... Hoje, necessariamente, você tem que ter uma graduação. Você vai ser uma faixa preta, né? Começar a entender a arbitragem, fazer seminários de arbitragem, entender a regra... Só para entender, a graduação é só a partir da faixa preta? Para árbitros. Que isso para árbitros? Normalmente os árbitros começam a arbitrar depois que pegam a faixa preta. Normalmente sim. Isso é natural acontecer, tá? Então, ele tem que participar de seminários, começar a entender a regra, começar a participar de campeonatos pequenos para entender como que funciona a movimentação no tatame, como você vai penalizar, como você vai pontuar, né? A própria interação de fone com mesa. Tudo isso é o tempo que vai fazendo com que você realmente comece a entender o que é uma arbitragem. E você vai passando por árbitros estadual, nacional, para chegar a uma graduação bem mais internacional. São anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos. No Youtube também. E a gente também vai disponibilizar aqui abaixo do vídeo os contatos para que você possa ter acesso, estreitar as relações e tudo mais. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixe seu like. Um mega abraço e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.